Manda ver, Dudu. Qual é a próxima aí? A pergunta que eu queria fazer para o doutor é a pergunta 5, produção. O Rodrigo Caio teve um problema no quadril. Isso pode ter a ver com esse problema no joelho? Sim. O que acontece? O quadril da gente é o centro de gravidade. Ali na altura da quarta, quinta vértebra lombar, porque o quadril se articula com a coluna, a região sacral ali. Então, ali está o nosso centro de gravidade. Para vocês terem uma ideia, vamos separar em quatro quadrantes. Dois quadrantes anteriores e dois quadrantes posteriores. Anteriormente, se eu traçar uma linha ali a nível do umbigo, tecnicamente chamado de cicatriz umbilical, nós temos os músculos abdominais. Em, antagonicamente, a musculatura posterior da coxa, que faz um X, na verdade. Aí eu tenho a musculatura posterior, ou seja, os extensores da coluna, com o quadríceps na frente, que é o novo X. Ou seja, esse X no centro, quem está? O quadril. Então, se há um desequilíbrio entre as estruturas, esse quadril desequilibrado, desequilibra joelho, desequilibra tornozelo, desequilibra coluna. E Renato Augusto, por exemplo, é um exemplo de um desequilíbrio tremendo. O jogador, que foi jogador do Flamengo, que está no Corinthians hoje, tem esse desequilíbrio. Não sei se o Rodrigo Caio tem esse desequilíbrio, mas é possível, porque em setembro ele teve um problema no quadril. Olha o Diego Alves, problema no quadril, causando desequilíbrios musculares, articulares. O quadril é a referência. O ponto de equilíbrio do nosso corpo é o quadril. Entendi. Obrigado. É, tem uma muito boa aqui. Agora vou puxar do chat. E por acaso, essa vem da produção aqui que mandou. Então, produção, bota aí na tela, que é o seguinte, doutor. Sempre ouvimos falar da questão da alimentação. Isso pode ter ocorrido por causa de alguma coisa que ele comeu durante as festas de fim de ano, por exemplo. Esses alimentos mais rançosos ou... Por exemplo, dizem, por exemplo, ah, você fez uma tatuagem. Não come presunto, não come embutidos, porque pode levar a uma infecção. O tipo de cirurgia, que é uma cirurgia simples, como você já mencionou, requer cuidado alimentar também. E como a produção colocou aí, principalmente no fim de ano, que as pessoas costumam se esbanjar e comer coisas mais atípicas e até demais do que deveria comer, você acha que isso pode ser pesado? É possível. Mas pelo que eu conheço, o histórico do Rodrigo Cari é um cara que se cuida muito. Inclusive, ele tem um preparador físico dele particular, tá? É um cara que se cuida, é um cara que muitos ficam na noite, ele não é dessa pessoa, né? É um cara que se cuida na alimentação, tá? Pode ter acontecido, tá? Linguiça, carnes processadas, tudo isso leva a inflamações, sim. É possível. É possível ter acontecido, sim. Bom, então já é algo aí também que ficaria até complicado, né? De vir a público. Se for um caso desse, imagina como é que pegaria para o profissionalismo do atleta ter dado um vacilo desse. Eu acho que num caso desse, o clube tentaria mesmo abafar o caso. Não é algo que eles trairiam a público. Marcos, isso faz parte da orientação da equipe. Não é só cirurgia. Por exemplo, vou dar um exemplo para você entender. Tem um paciente que chega para mim assim com um problema de bursite no ombro. Eu falo para ele, cara, não pode pegar peso por uma semana. Ele sai dali, tem uma promoção no Guanabara, ele vai lá comprar 20 quilos de arroz. Ah, eu estou com dor. Eu falei para o senhor para não pegar peso. Aí estraga todo o tratamento. Foi o caso, por exemplo. Pode ter estragado todo o tratamento com alimentação, por exemplo. E ninguém deu essa orientação. É possível.